O Produto Interno Bruto cresceu em 2021 4,6% em relação ao ano anterior e fechou o ano em 8,7 trilhões de reais. Os dados mostram que o Brasil recuperou o nível da atividade anterior à pandemia. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 4,6% em relação ao ano anterior e fechou o ano em 8,7 trilhões de reais. O comércio foi um dos setores que deu sinais de recuperação, com aumento de 5,5%. O exemplo vem deste novo estabelecimento. Antes, os bombons artesanais desse empresário eram vendidos de porta em porta. Em 2021, ele resolveu arriscar e abriu a primeira loja e agora faz planos para ir mais longe. A gente tem esse projeto com essa loja piloto, que é a primeira loja da marca, de abrir mais 500 lojas nos próximos quatro anos e também já estamos viabilizando um processo de exportação da marca. Além do comércio, no ano passado, outros setores ajudaram a alavancar o PIB, como o setor de serviços. Há exemplos de restaurantes e bares, vendedores de lojas, atendente e telemarketing e informática, com aumento de 4,7%. Já a indústria cresceu 4,5%, com destaque para a construção civil, que teve uma ascensão de 9,7%. Na demanda interna, houve aumento também na despesa de consumo das famílias, com mais de 2%. Isso já é explicação daquelas políticas de concessões, de permissões que o governo vem fazendo e que está empuxado um pouco de investimento também estrangeiro. A poupança também, ela subiu, subiu de 14,7% para 17,4% do PIB. Um crescimento de 4,6% do PIB na presença de tantos choques adversos de oferta é uma grande vitória de política econômica.